Olha só, cinco pessoas foram picadas por abelhas ontem em uma estrada rural entre Guararapes e Arassatuba. Repórter Jéssica Tábua está acompanhando esse caso e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Jéssica, ótimo dia pra você. Qual o estado de saúde das vítimas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, quatro vítimas desse ataque já receberam alta. Três delas, inclusive, são da mesma família. O caso mais grave, Casa Grande, é de uma idosa de 71 anos que, segundo o Corpo de Bombeiros, recebeu cerca de duas mil picadas. Ela ainda continua internada na Santa Casa de Arassatuba. O quadro de saúde dela é grave, porém estável. O ataque ocorreu ontem à tarde. As vítimas estavam pescando quando foram surpreendidas pelo enxame. Elas até tentaram correr, mas infelizmente não conseguiram. Viaturas do Corpo de Bombeiros prestaram o socorro às vítimas e também realizaram trabalho pra controlar o enxame. Nós, claro, continuamos acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Tábua. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.